Fia, senta aqui lá minha história Pra quem não sabe, esse aqui é um quadro novo aqui do meu YouTube, do meu canal Chamado, agora ele tem nome A Capa do Corpo, a Beleza da Alma Então a gente vai conversar aqui sobre coisas que vocês me mandam Nos directs lá do Instagram Então se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir Se você quiser me contar sua história pra gente debater aqui Eu e você pra gente pensar junto, eu vou amar Então é isso, eu vou ler aqui uma história que eu recebi Eu não vou dizer nomes, óbvio Mas a história diz o seguinte, a história é longa, tá? Oi Isa, desculpa o horário, mas é que hoje eu tô na maior bed Estou desde cedo deitada, mas não consigo pregar o olho Uma angústia sem fim Lembra que eu te contei do meu ex? Gente, é porque eu realmente converso com as meninas do meu direct Eu realmente converso, tá? Então a gente às vezes bate esse papo e resolveu trazer essa história pra cá Lembra que eu te contei do meu ex? Que ele terminou comigo do nada e eu estava sem entender a situação? Lembra que eu te contei também que ele não tem me deixado em paz? E isso me deixa... E isso me deixava totalmente desequilibrada e tal? Então, a última vez que ele me procurou Foi 4 de dezembro Vai fazer um mês De lá pra cá nada mais, sumiu Me senti aliviada, mas depois comecei a sentir falta Vai entender Resumo da história Descobri hoje que ele tem um alguém Na verdade sempre teve E esse tempo todo A garota postou uma foto com ele no réveillon E um amigo em comum comentou na foto E isso aparece pra mim no Facebook Não sei se você entendeu Entendi Eu estou arrasada, não por ele ter alguém Afinal, não temos mais nada Ele é livre Mas pelo fato de ele ter tido algo com ela Estando comigo Sabe quando você descobre que é traído E você se sente a pior pessoa desse mundo? Eles estiveram juntos durante todo esse tempo E com certeza só sumiu agora Pois viu que não íamos mais voltar Sabe quando você desconfia de algo Se o seu sentido tenta te avisar E você se faz de cega? Ele sempre esteve com ela Estando comigo E sempre negou quando eu desconfiava e perguntava Depois dessa foto que se confirmou Eu vi juntar todo o quebra-cabeça Preciso sair dessa bad De não estar me fazendo nada bem Mulher Eu queria que vocês vissem a foto dela Pra vocês verem como ela é linda Sabe o que eu mais dou? Vamos voltar em tudo que ela falou pra mim? Primeira coisa Você precisa assumir pra você Que você não gosta da ideia dele ter outro Você precisa assumir pra você Essa história aqui De que Ah, eu não me importo mais Porque a gente não tem mais nada Isso não existe Senão você não estava mandando Esse direct aqui, tá? Então A primeira coisa que a gente precisa fazer Pra se livrar de alguma coisa Que incomoda a gente É ser muito sincera com a gente mesmo É lógico que ele ter seguido em frente Te incomoda É lógico Eu vou te dizer uma coisa Que é foda Eu não sei Mas a sensação que eu tenho Vou me arriscar aqui Pode ser Pode não ter nada bem Mas a sensação que eu tenho É que você tinha esperança De que alguma coisa mudasse Como se você estivesse terminado Por alguma coisa Eu não lembro se você falou Se foi você ou se foi ele Mas provavelmente acho que foi você Pra ele estar tentando voltar Eu acho que ele fez alguma coisa com você Que te magoou muito Talvez foram as inseguranças Já que você me disse Que você sempre Desconfiou dessa menina E ele sempre negou E agora ele tá com ela Eu acho que você terminou com ele Porque você queria mesmo Que ele se esforçasse Pra te mostrar Que ele tinha se tornado outra pessoa Pra merecer você de volta As pessoas não mudam assim Sabe? É difícil que eu vou te dizer Mas a gente precisa entender Que a gente não é tão especial Que as pessoas que escolhem Estar com a gente É porque a gente tá dando Alguma coisa pra elas E elas estão dando Uma coisa pra gente A gente é muito apegado a eles Mas muito mesmo Quando você fala que Ah não Você falou que você hoje Lembrou com você do nada Lembrei agora E eu sei o que você tá falando Essa coisa chata de sentir Porque eu acho que ele Terminou com você Talvez por você cobrar muito dele E você dar certo Porque ele provavelmente Estava te traindo mesmo E aí de repente Ele se arrepende Ele quer você de volta E você não tá lá pra isso E tudo bem E passa E acabou Eu tô te falando isso Porque eu acho Estou bom na sua pele Ah um ano e meio atrás Quase Tá? Então eu realmente sei Que merda que é a sensação De alguém dizer pra você Eu não quero mais você De alguém que você ama Que você lutou Que você aguentou várias coisas Você assim Principalmente que Desconfiou de traição E aguentou Todo o retorno As desculpas Quando a gente aguenta muita coisa E a pessoa lá na frente Chega e fala Não quero mais você É uma merda O sentimento de rejeição É muito chato E o sentimento de rejeição É muito chato Porque lá dentro Da cabeça da gente Da mente da gente No coração da gente A gente acha Que ninguém pode Não querer a gente E é aí que entra Essa coisa de A gente tem que Sempre colocar Na nossa cabeça Que a gente não é Tão especial assim Que as pessoas Que saíram da nossa vida Saíram Porque saíram A sensação que eu tenho É que você me falou Que a sua bad É porque você viu Mas você tá vendo Uma coisa Que você já desconfiava Não era uma surpresa pra você A sua bad Na verdade Veio Daquele sentimento De que você perdeu A gincana De que aquela mulher Que você não gostava Aquela mulher Que você desconfiava Simplesmente tomou ele De você Só que ninguém Toma ninguém De ninguém Não existe Tem uma frase Que eu odeio nessa vida É fulano roubou meu marido Fulano roubou meu namorado Fulano roubou meu noivo Não existe Ninguém rouba ninguém De ninguém As pessoas vão Para outros relacionamentos Porque elas querem Porque elas não estão Mais felizes Nesse aqui com a gente E elas vão Para outros relacionamentos É simples assim Infelizmente O ser humano É simples assim E vou te falar uma coisa Eu não admiro A atitude escrota Do seu ex Não Não admiro não Mas eu admiro pessoas Que conseguem se desapegar E ir embora Isso eu realmente admiro Lógico que ele não é um exemplo Ele terminou com você Depois ele se arrependeu Depois ele ficou com outra pessoa Te pedindo para voltar Ele é um bosta Tá? Não preciso te falar isso Ele pode não ser um bosta Na vida dele toda Mas ele foi um bosta por você Pelo menos com base No que você me contou da história Porque eu estou ouvindo Só o seu lado Não é que isso? Então por que você está Tão apegada para um cara Que traia você Que mentia para você Que te pedia para voltar Enquanto estava dormindo Transando, beijando outra pessoa Por que você está mal bad? Não estou entendendo É muito louco Como nós mulheres Temos uma sensação bizarra De que a gente precisa salvar os homens De que os homens que são errados De os homens que são ruins Que os homens que são escrotos Que os homens que são abusivos Precisam ser salvos por nós Mulheres maravilhosas E treinadas Numa cultura De que a gente precisa Ser submissa a tudo Esse cara Não tinha que estar com você Esse cara te traiu Minha irmã E vai trair a outra também Porque eles são assim A maioria das pessoas Que tem essa relação Muito frívola Com lealdade Com fidelidade Minha filha Ela vai estar indo Ela vai estar indo E a gente fica nessa maluquice De querer resgatar o cara De falar Não Comigo vai ser diferente Não Se ele fez com aquela mulher Mas comigo não vai fazer não Porque eu sou maravilhosa A gente volta Porque ela está Você não é tão especial assim Inclusive Eu tenho uma amiga Muito próxima Que está vivendo Um relacionamento Ridículo E eu posso E eu vou dizer pra vocês Eu não me sinto confortável Em falar sobre isso com ela É um namoro Super recente Mas que todo mundo sabe Quem é o cara Todo mundo sabe Que ele não presta Ele já está mostrando sinais Mas ela não vê Por que ela não vê? Porque na cabeça dela Ela já brigou com todo mundo Ela passa a falar de todo mundo Só que ela fica ali com ele Entendeu? Na cabeça dela Ela que é a salvadora da pátria Ela vai entender a cabeça dele E ela vai gastar toda a energia vital da vida dela Toda Até se sentir sugado Morto assim ó Pra poder mudar o cara Pra entender ele Pra... Para Então eu quero que você ouça esse vídeo aqui Que a gente está começando E me prometa Que você não vai mais ficar na merda Por um cara Como é que ela fala? Aquela moda? Embuste Entendeu? Você não vai mais ficar na merda Por um cara Embuste Ele já te mostrou De várias formas Que ele não te respeita Essa sensaçãozinha Arminzinha Assim de bed Você está sentindo É a B Tá? Você está apegada Você não está preparada Pra ele assumir a outra Né? A piriguete Que a gente sempre acha Que é a outra piriguete A maravilhosa da gente E que é a piriguete Que roubou Não existe isso Tá? Ela é uma mulher igual a você Ela merece o respeito que você tem Mas que ela não te respeite Você não precisa ser igual a ela Então Eu acho que essa mágozinha Que você está sentindo É porque você ficou Uma pegadinha Você achou que Ele precisou levar ele pra outra E ele Seguiu o baile antes de você Você pensou nisso? A gente se reta muito Quando a pessoa Segue o baile antes da gente O nome disso é ego Disso é ego inflado Porque se a gente Segue o baile antes do ex Tá massa E olha Que mesmo assim A gente não se incomoda Se a gente vê Algum coisa Mesmo depois da gente Mas quando ele segue o baile antes Minha filha Olha Eu sei que dói Mas eu vou te dizer Eu olho pra alguns ex-meus Hoje em dia E eu falo assim Meu filho Vai com Deus Sério Sério E eu me permito De verdade Olhar pras meninas Que estão com eles ainda Por mais que não seja a verdade As pessoas realmente mudam Se elas quiserem Mas eu não quero pensar nisso Eu sou muito sério com vocês E eu olho e falo assim Ai tadinha Não sabe o que que tá vindo por aí Vou te falar Qual era uma coisa interessante Que eu pensei aqui agora Eu já tive muitos namorados Muitos mesmo E eu vou te falar Eu acho Que 70% deles Ou 80% Estão solteiros até hoje Ai que horror Mas é sério Eu tenho um ex-namorado Muito, muito bacana Ele era um menino muito bom Da minha adolescência Que hoje tá quase casado E ele sempre foi muito gente boa Muito legal mesmo E ele tá novo e tal Mas de resto Menina Aquela coisa né Então deixa eu te falar Você tá melhor assim Você tá melhor assim Porque não é possível Que você olhe pro cara desse E você queira ele na sua vida Não é possível Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Se a gente coloca na nossa cabeça Que as pessoas estão Na nossa vida Algumas para serem barcos E as outras para serem pontes A gente começa a ter mais leveza Nas relações E a gente entende Que algumas pessoas Vão simplesmente transportar a gente Que as pessoas barcos Vão transportar a gente Para pontes Que são pessoas que vão Que você vai descer Nesse barquinho wall E vai subir nessa pontezinha E vai seguir seu caminho com ela Então só vai existir Uma pessoa ponte na sua vida Todas as outras São pessoas barcos Provavelmente esse cara Foi um barco para você Ele simplesmente te trouxe Para outro cais E você vai continuar a sua vida Enquanto ele vai lá Me analfragar Ou então que ele seja muito feliz Porque não era para ser você E nem ele era para ser ele Entendeu? Para você Vamos ficar tranquila Tranquilona Porque assim Eu não sei Acho que eu tô tão calajada Em relação a relacionamentos Em relação a relacionamentos Que as vezes eu olho Para algumas tristezas de pessoas E eu penso assim Não vale a pena A vida precisa ser mais leve Do que isso As pessoas Não é que você não se importe com elas Não existe isso Você precisa se importar Porque você é uma pessoa do bem Estou pensando nisso De você Mas as pessoas Que não servem para a gente Elas precisam ser Descartadas e perdoadas Por que perdoadas? Porque a gente precisa Dar a bênção do esquecimento Para as coisas ruins Que elas fizeram para a gente Mas a gente não tem necessidade De apagar tudo Que ela já fez de bom Porque ele fez alguma coisa de bom Na sua vida Eu tenho ex Que me ensinaram muito Que no final Foi o pior término do mundo Que foi um descroto comigo Mas que me ensinou muito Durante o relacionamento Eu não posso ser hipócrita Dizer que toda a relação Foi ruim Porque não foi E eu acredito que a sua Também não tenha sido Então talvez o seguinte Troca essa badge aí Para uma praia Troca essa badge Para uma coisa Se você está passando No seu Facebook Bloqueia todo mundo A gente também tem uma dificuldade De se desapegar Das coisas que machucam a gente Porque a gente parece Que quer ficar ali Faz assim não Exclui ele Sua amiga Seu amigo Não sei quem mostrou Esclui todo mundo Bloqueia todo mundo Você não precisa disso para você De verdade Você não precisa E quando eu digo para você Você não é tão importante assim Não é para ficar com raiva de mim não Eu também não sou tão importante assim Quem é tão importante assim Quando eu falo isso Não é porque as pessoas são Qualquer coisa na vida da gente Mas é porque a gente precisa Soltar isso Normalmente quando a gente Se sente extremamente importante Ou que o outro É extremamente importante Na nossa vida Às vezes uma relação fracassa E a gente não consegue ir embora Sabe? Então se o outro quer ir embora Porque ele não quer mais ficar com você Coloca na sua cabeça Tudo bem Eu não sou tão importante assim Deixa ele ir embora Ele não quer Sabe? Ele não quer Nunca queira ficar com alguém Que não quer ficar com você Nunca queira ficar com alguém Que te trai Que te engana Que mente para você Nunca queira De verdade Eu acho às vezes Até um pouco contraditório Pensar dessa forma E falar sobre autoestima Ao mesmo tempo Mas Eu penso assim Quando alguma coisa acontece Que me machuca Quando eu sou Sei lá Sofrer um acidente Quando eu Sei lá Quando coisas ruins acontecem A gente fica Nossa Por que comigo? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Gente A gente não é tão importante assim Sabe? As coisas acontecem com a gente E que ótimo que acontece E que ótimo que a gente quebra a cara E que ótimo que a gente é enganada Porque isso ensina Muito Então não me entende errado não Pelo amor de Deus Tá? Quando eu digo Que você não é tão importante assim É só pra você colocar na cabeça Que você também pode Passar por coisas ruins E que você não é melhor do que ninguém Pra não ser enganada Pra não ser traída Não existe isso E olha Você me disse na sua mensagem Que você se sentiu A pior pessoa do mundo Eu não quero que você repita isso Quem trai a gente É a pior pessoa do mundo A gente que é enganada A gente só não é tão importante assim Tá? E é isso Eu vou ficar guardando lá no Instagram Nos meus directs A sua história também Se você quiser conversar comigo Tá bom? E é isso Beijo Fique com Deus As redes sociais estão aqui na tela Pra vocês se seguirem lá Tá? Tchau Tchau